Oi gente, eu sou a Gabi. Eu sou o Espião. E olha o que a gente achou na loja da LucasTool. O boneco da Super Sereia. E o boneco do Super Foca. Vamos abrir, Espião? Vamos. Gente, eu tô muito ansiosa. Eu tô ansiosa. Ai, meu povo, ele é lindo. E vem com a Pedra do Poder. Deixa eu tirar a pedra. Ai, caiu. Calma, fica bem. Bom, vamos tirar, vamos abrir. É a Pedra do Poder da Aventureira Azul. E a Pedra do Poder da Aventureira Vermelha. Eu sou o Aventureiro Vermelho. E eu tenho o amor. E eu sou a Aventureira Azul. E eu tenho a coragem. Olha só, gente, ele vem com uma capa, com a Pedra do Poder. Vem até com o cabelão da Gi, olha. É verdade. E olha, ele mexe, você pode... Ele é todo articulado. Pode sentar, vamos sentar. Vamos sentar. Vai, vai, tchau, tchau, tchau. Toma, toma essa Gi. Vai, 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 vai. Peraí. Por que que a gente tá brigando um contra o outro? Vamos brigar com os vilões. Vamos atrás deles. Não esquece a Pedra do Poder. Tchau. 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 Tchau.